E aí galera, feliz dia dos namorados! Hoje é um vídeo especial do dia dos namorados, então estou eu, Papito E eu, a mãe Eu, Ashley E eu, Sophie E a gente vai reagir ao quê? Ao pedido de casamento do pai para a mãe! Olha só que legal, um vídeo que nunca foi postado em nenhum lugar Nem no Instagram, nem no Youtube, nem no Pai Também Vloga E exclusivo pra vocês que acompanham a gente é aqui no Pai Também Vloga! Vlog do Vloga! Vloga! Então não esquece galera, antes da gente conversar e todo mundo virar coraçãozinho nesse dia dos namorados Você tem que deixar o like em 5 segundos, clicar no botão de inscrever-se No sininho, notificações E no like Então vamos lá! 5, 4, 3, 2, 1 e... Ai meu Deus, eu sou um coraçãozinho, estou apaixonado Eu sou o coraçãozinho mais, que lindo E deixe o coraçãozinho rosa E eu sou o coraçãozinho mais É nóis, bora pro vídeo O que tá acontecendo? Eu não sei Quem que tá filmando? O Tonho O Tonho tá filmando Você tá filmando isso? É nóis, é nóis, é nóis, é nóis É nóis, é nóis, é nóis Cadê o casamento? Eu acho que tá errado Não, é pedido de casamento Isso, 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 isso Eu tô cansado Vocês vão entender porquê Só uma vez Olha lá, uma vez casa na vida Meu Deus, eu tenho que emagrecer aos 40 quilos Olá Quem que tá aqui com capuz? Não é um capuz na cara, é uma camisa Quem vocês acham que é? A mãe A mãe, porque era surpresa, né galera? Então ela teve que tampar o rosto, vamos ver Olha a mãe Parece que foi sequestrada Alô, polícia É, tem que pausar e falar Parece que foi sequestrado, olha lá, galera Ó, agora a gente vai tirar a máscara e ver o que acontece Olha lá, como que tá o cabelo da mãe Peraí, peraí Não, ainda não Não, ainda não, eu falei Você é surdo até o olho Carinhoso Eu vou sempre muito carinhoso e romântico Perdido de carinhoso Você é surdo ou não? Tapa o olho Aí Então, mãe, você já viu um pedaço, né? Não, a gente tem luz Ah, luz, então tá bom Não abro o olho A cabeça não abro o olho, não espie Eu arrumando o cabelo da mãe Olha o cabelo da mãe como que tava Não pode piar Mãe, não pode A mãe tava espião Não tava, não tava Olha aqui, olha aqui Tava espião ou não tava, mãe? Não, não tava Aham, sim E se você espiar, sacanagem Beleza Olha lá Olha a minha barriguinha gordinha Olha aqui que legal, galera Que eu fiz Ainda não pode olhar Que vergonha, gente Que vergonha Ainda não pode olhar Não pode, não pode Não pode Pode olhar Ih, já tá chorando Oi Tudo bem? Então, Isa Essa Ai, tô cansado Tá chorando Nem começou Nem começou Nem começou Ela falou Que vergonha O que que ele está fazendo Ai, que vergonha Essa música e tudo Hoje é pra você Tá bom? Vamos lá Você é formada Sabe tudo e um pouco mais Porque a mãe A mãe gosta de estudar É estudiosa E eu sou proativo Eu sou criativo E a gente se completa Do nada minha mãe Tá fazendo o que Aqui atrás A vovó Cláudia, galera Ó, pai Fota Olha isso, ó Olha isso De repente Não é aquele escuro O que você pensa Tá vindo Não, tá vindo A vovó Cláudia E bem gordinha A vovó Cláudia E eu vou falar outra coisa Eu não sei qual que foi A minha ideia Das pessoas ficarem saindo Vocês vão entender Vamos assistir Vamos assistir Olha aqui a Ashley O tamanho que a Ashley era É por isso que eu não lembro Uma partezinha desse dia Do nada começa a sair um milhão de gente E gente que a Isa nem sabia quem era Sempre tem o parente que passa na frente da câmera, né O Sandrão passando a abrir da câmera Fechou, é isso, né Eu canto de novo, né Você canta não Tem mais coisa Tem uma declaração Sabia não Tá, vamos pra declaração Vamos pra declaração Que eu tô com vergonha já Vamos ver o que eu vou falar agora Amor, eu te amo E o texto Cadê o texto? Amor, eu te amei Cadê o texto? Subiu Cadê o texto? Cadê o texto? Imagina o que eu vou falar agora Tá, vai lá Lá no seu quarto Ele já volta Tudo pra você Olha lá o texto Nossa, criança É puro festa de família Criança tossindo A Achei tava Salve a criança Salve a criança Salve a criança Tipo chá revelação, sabe Desde que te conheci Nunca achei uma pessoa Tão pequena Que tão baixinha Formiguinha Poderia fazer uma diferença Tão grande na minha vida Ou como você falava Na vida do seu gigante Desde o primeiro beijo Que te perguntei Se eu poderia sentir o gosto Do que você estava bebendo E você ingênua Foi me entregar um copo E eu te dei um beijo na boca Beijo lento Perfeito Que mudaria as nossas vidas Pra sempre A partir daquele momento É claro Não poderia de deixar Não poderia deixar De citar Que enquanto a gente Se beijava Eu pensava Em não fazer barulho Com a boca E você me contou Que tomava cuidado Para não bater os dentes É engraçado, né? Pra que tão específico, gente? É específico Engraçado sim Pois desde o primeiro momento Já sabíamos E era como eu falava Nosso amor é uma comédia Porque sempre é divertido É uma grande amizade E dávamos risadas Até ficarmos com a boca doendo Você lembra? Desde aquilo Foi um ano de namoro à distância Eu ia pra lá Você vinha pra cá De Curitiba Mafra De Mafra Curitiba Eu ia de ônibus Sua mãe te trazia Só temos a agradecer A nossa família Certo? E depois Nossa O que que ele falou? O que que ele falou? Do nada O que que ele falou? Pô, curiosa Presta atenção na história Um ano de namoro Pediu pro seu pai Se ele permitia Você morar comigo As coisas aconteceram rápido Claro Mas quando a gente Encontra o amor Verdadeiro Temos que enfrentar Todos os obstáculos Até hoje Lembro Que o seu pai Fez uma vitamina Para tomarmos Enquanto Conversávamos É Aí eu ainda Me pergunto Seu pai Não deixou Você morar comigo Ele sabia Que eu era O homem certo? Ele viu a sinceridade Nos meus olhos Ou ele viu Quanto era grande O meu amor Por você Ou quanto eu sou bonitão O melhor Era que Enquanto Você te acordou É que eu me perdi No texto Agora Assistindo eu percebi A senhora não Só sei Só sei que você Vamos perdoamos Porque nós somos humanos Mas se for para errar Quero errar com você Se for para chorar Quero chorar com você E se for para amar Eu quero amar você Eu sou romântico Rapaziada Aprende aí Último romântico da terra A frase saiu da tua cabeça Ih, rapaz Isa Não posso te dar um mundo Porque ele é muito grande E não cabe lá em casa Mas posso te dar o meu coração Ah, essa frase é manjada Nunca quando ela é dita Com sinceridade para a pessoa amada Batatinha quando nasce Esparrando pelo chão E me zingando Faz cocô no coração Isa, não posso te dar um mundo Porque ele é muito grande E não cabe nem caso Mas posso te dar o meu coração O meu respeito Minha amizade Minha sinceridade Minha fidelidade E todo o meu amor Isso eu garanto Que cabe lá em casa Cabe também três filhos Ela pensando Que porcaria de frase é essa? Será que foi ele que pensou nisso? Ou será que ele copiou de algum lugar? Sua família A minha E por aí vai Você é a mulher da minha vida Ideal para mim Feita sob medida De salto Cultura Ou butina Você é a mulher que eu sonhei Até que minha mãe sonhou Veja só Você me ama Eu te amo Nós nos amamos Eu não quero ficar muito segundo sem você Eu desistiria da eternidade Eu já falava Eu já falava Pede louca Casamento de conversa gigante Homem Pô Cala a boca Já tinha demorado anos Para pedir Que quero mais alguns minutinhos Dois textos Nós nos amamos Nós nos amamos Eu não quero ficar muito segundo sem você Eu desistiria da eternidade para te ter E que você é o meu amor verdadeiro E quem disse tudo bem se não deu certo Eu achei que nós chegamos tão perto Deu certo Eu só tenho a agradecer por cada minuto Cada segundo Cada milésimo Que passei ao seu lado Por ser o homem mais feliz O homem mais respeitado O homem mais amado Isa Eu te amo Te amo Te amo E te amo muito mais Que esses te amos Que eu acabei de falar E agora Chega de enrolar E a Ashley fazendo maior bagunça Do nada Chega de enrolar Cachorro chorando Será que daí Essa lembrança Que eu tinha De ter pegado um desses balões E jogado lá pra fora Pode ser E agora Chega de falar Vou embora Vazia lá Então Isa É só tem uma coisa Que eu quero te falar E essa é a única coisa Que eu te digo Isa Aceita se casar comigo? Não vai sair correndo Não vai sair correndo Então tá bom Então Morte Ela não falou assim Calma aí Eu não vou sair correndo Que pedido Que Porque a gente Acho que naquela semana A gente tinha visto Os vídeos De umas mulheres Que saiam correndo Na hora do pedido Aêêêêêêêêê do nada vamos comer valeu o último romântico da terra é a aliança que você tem até hoje eu vendi um videogame para comprar aliança foi você vendeu videogame e gravou um vídeo só eu tinha aliança a gente não tinha dinheiro para ele ter uma aliança até hoje ele não tem na verdade agora a gente podia comprar né primeiro porque que eu dou pra ela é vendi bastante coisa da casa para comprar isso aí é foi foi o primeiro buquê porque ele já tinha me dado várias rosas mas só uma rosa parece que eu tô mais velho lá do que aqui né foi 10 anos atrás era teu aniversário era meu aniversário por isso tinha comida caralho olha lá olha olha isso aqui do nada o alex está aqui o alex que joga fortnite comigo estava aqui no pedido de casamento eu nem lembrava disso eu não sei porque mas eu sempre tive mania de ficar batendo palma mesmo se fosse meu aniversário e cantando é provavelmente as a gente ali ó pequenininha aqui no colo da mãe tá achando que aniversário era dela galera é as crianças brigando olha minha irmã aqui ó minha irmãzinha a lorraine brigando com a a aixley que ela queria assoprar Se escutem Oh, eu quero chupar ela Ela ficou lá Oh, eu quero chupar ela Oi filha De quem que é aniversário hoje? Eu quero a mamãe Ah, aniversário, mamãe Essa é a Ashley, galera Como que é esperta O que o papai fez? Ashley O que o papai fez? Fez O pai fez Surpresa Entendeu que ela resumiu tudo ali, né? Meu pai tava lá também Chama a mãe lá Minha mãe e a tia Natália Me fala que você tá indo pro casamento de Johnny e Alex Aham Olha lá, dupla com o papai tinha Johnny e Alex O Alex tava lá também, ó Tchau, Lulu Joga beijo pro Baby Tchau Joga beijo aqui Ah, ela me chamava de Baby, né? Ah, ela me chamava de Baby, né? É, por causa do Justin Bieber Não, não tem, não tem Não tem Não tem Não tem Xbox Galera, é isso Feliz dia pros namorados Os papais e pras mamães que assistem a gente também Tudo de bom pra vocês Que vocês sejam muito felizes Muita família Muita união Eu adorei o casamento de vocês Gostou de te ver pela primeira vez? Pedido de casamento, você viu? Se inscreve no canal Explode o like Até o próximo vídeo Eu faço parte da família mais react do Youtube Se inscreve, escreve, escreve, escreve no canal Se inscreve, escreve, escreve, escreve na moral Se inscreve, escreve, escreve, escreve no canal Vai, quem, que geral É, clica nos outros vídeos E deixa seu likezinho